Eu perguntei a Deus do céu, ai por que tamanha a judiação Eu perguntei a Deus do céu, ai por que tamanha a judiação Que traseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação Por falta d'água, perdi meu gato, morreu de sede, meu alazão Por falta d'água, perdi meu gato, morreu de sede, meu alazão Salve, salve, Gonzaga Eita, é o arraiá, é a festa Atendendo, bateu as asas do sertão Então eu disse, adeus cozinha, valeu contigo Eita, então eu disse, e agora volta contigo Bate palma, levanta a mão, bate palma aí Opa, vamos passar o calor humano para o quadrilho Hoje muitas levas, numa triste solidão Espero a chuva cair de novo, pra me voltar pro meu sertão Arraiá do retiro racional Cair de novo, pra me voltar pro meu sertão O verde dos teus olhos se espalhar na plantação Eu te asseguro, não chore não E o que eu contarei meu coração Eu te asseguro, não chore não E o que eu contarei meu coração E essa é a minha filha diferenciada É a quadrilha do Brasil, entende E integrantes aqui de todos os estados do Brasil Minas Gerais, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Arrago, Belém Os homens, são o pessoal integrantes da quadrilha Muito ensaio E aproveitando mais uma vez os primeirantes e os participantes Agradecendo aí a organização, a bateria da guia